É hora de Sofá Azul com a escritora Luciane Bernardes e nós estamos dedicando esse mês de setembro ao setembro amarelo e trazendo aqui um assunto que é de muita importância, não é, Lu? Eu vejo como um assunto necessário, né, Karine? A gente que é mãe, né? Que é mãe, que é avó, que tem pessoas ao redor. Eu tive um caso na família, já compartilhei isso, no meu livro tá escrito, meu padrinho se suicidou quando eu tinha 14 anos, isso na nossa família foi um peso muito grande e a gente sempre fica com aquele se... e se tivesse falado, se tivesse... O que eu deixei de fazer, né? O que eu não cheguei? O que eu poderia ter sido feito pra que isso não acontecesse, né? Então isso sempre pesou muito, assim, eu sempre conversei muito sobre isso, sobre saúde mental, sobre a importância de, às vezes, consultar um psiquiatra, que isso não é, isso não te deixa... não te faz menos pessoa, pelo contrário, te faz uma pessoa que reconhece que é a tua vulnerabilidade, que tu tem limites, que tu não precisa dar conta de tudo, né? Porque no caso do paciente oncológico, a gente falava um pouquinho sobre isso, o paciente oncológico tem aquele quando passa pelos tratamentos, no meu caso, por exemplo, ah, porque é a vitorosa, porque é não sei o que... Tu tem um ganho de imagem, né? Sim, porque tu conseguiu vencer a doença. E aí parece que tu não pode ser deprimida, mas assim, a depressão, ela acompanha também o paciente oncológico em muitos momentos. Pra mim também não foi diferente. Também me acompanhou, eu precisei tomar medicação pra dar conta junto. Não é só uma força, talvez a gente não compartilhe tudo pras pessoas, mas a gente tem que falar sobre isso também. E a doença, ela não vem quando tu tá bem. Nenhuma doença vem quando tu tá bem. A doença, ela é oportunista, seja ela qual for, né? Então, a doença mental também. Então, como reconhecer? Pois é, porque existe o teu parceiro tal, ou a tua filha, ou o teu filho, tá mais reservado. Qual é a intensidade? Porque às vezes também a pessoa tá triste. Pois é, isso que eu ia te dizer. Existem momentos na vida da gente que a gente tá mais triste. E que nem, não necessariamente, é uma depressão. Isso. Não é? Mas como é que a gente vai identificar? Eu vi, assim, a gente acompanha já há muito tempo, assim, as famílias como orientadora e tal. Tem três coisas que são bem importantes, assim, pra reconhecer. Se é uma coisa que te incapacita, que tu deixa de fazer coisas. Sim, ela vai te limitando. Vai te limitando, que tu vai ficando mais reservado em casa. Presta atenção. Então, aquele filho que tá só no celular, que tá só no jogo, que não quer isso aí pra jogar uma bola, que não tem uma multicoisas. Então, presta atenção, porque é um sal de alerta, né? A duração. Às vezes, a pessoa é introvertida. Ela nunca vai ser extrovertida. Se ela foi a vida inteira assim, ok. Mas se ela mudou o comportamento, presta atenção quanto tempo isso tá acontecendo. Basicamente é isso. É a intensidade também disso acontecer. Se fica muito reservado, muito antissocial, muito não querendo fazer nada, presta atenção nessa criança. Quanto tempo vai durar isso? A gente, em geral, tem um período, né? Tu já teve, né? A Julia, eu já tive três filhos. A gente sabe que às vezes eles se resguardam mais. Mas quanto tempo isso, assim, e o que que muda? Então, eu recebi relatos no meu tempo, assim, como orientadora, muito tristes, assim, de adolescentes que realmente se sentiram inclinados a não viver mais. E aí a gente tenta conversar e encaminhar por um atendimento psicológico, psiquiátrico. Mas, assim, a conversa era sempre de escuta, de acolhimento. De dizer, olha, tu não tá sozinha, eu vou te ajudar. E quando tu tá passando pela situação, se tu não tem uma ajuda externa, se tu não tem a empatia das pessoas que convivem contigo, e a compreensão das pessoas que estão contigo, tu te sente muito inferior. Tu te sente a pior das pessoas, tu te sente muito incapacitada pra qualquer coisa, né? Porque tem o julgamento, né? Tem. Porque essa incapacidade vem pelo olhar do outro também, né? Não é um olhar de acolhimento, é um olhar de julgamento. Então, ainda hoje, com a internet, assim, a gente até brincava que se a gente for olhar os posts, a gente mais ou menos já consegue, né, pela vida e pela experiência de vida que a gente tem, mais ou menos entender como é que é o funcionamento daquela personalidade, né? Embora que muitos disfarcem bastante também, porque também muita alegria presta atenção. Com certeza. Muita alegria também, tudo que é muito, muito exagerado. A tristeza exagerada e a alegria exagerada presta atenção, porque tem algo que não vai bem. Todo excesso tem uma coisa que não vai muito bem, né? Eu costumo dizer que todo excesso esconde uma falta. É verdade. Então, às vezes, a pessoa ou engorda muito, ou emagrece muito, ou vai pra uma festa, bebe muito. Aquilo não consegue, tem um termo que os meus filhos usam, ah, fulano é inimigo do fim. É. Né? Então, assim, quando é inimigo do fim, não tem aquela capacidade, porque daí a depressão, se a gente for falar só dela, mas tem as doenças associadas, né? O uso de drogas, o uso de drogas, o alcoolismo, todas essas coisas que vem, que às vezes vem junto e que estão ali disfarçadas, né? É o combo, né? Que vem junto. Então, presta atenção na intensidade. Então, olha, recadinho de hoje. Presta atenção nas pessoas que tu ama, que tu gostaria que estivessem contigo até o fim da vida, não é? Isso, é. Semana que vem a gente volta pra falar um pouquinho mais sobre esse assunto.